Música Eu me lembro muito bem De cada cena que me vem Falei-te a ouvir sobre Jesus Uma só irmã que teve Porque Deus tanto me amou Hoje não sou mais o mesmo amor Jesus agora se enrolou No Brasil Como histórias Que isso faz Que isso pode Imaginar Meu Deus Que isso Que isso Que o antigo Que o antigo Que isso 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 Que isso